Uma jovem de 18 anos deu à luz em um posto da polícia militar na rodovia AM010 que liga Manaus a Rio Preto da Eva. Foram os policiais militares de plantão que ajudaram no parto. A mulher seguia de carro quando sentiu as dores. O bebê nasceu saudável e foi atendido junto com a mãe por uma equipe do SAMU. Em seguida, eles foram encaminhados a um hospital da capital. Essa tem história para contar, né? E olha só, gente, um cuidador foi preso suspeito de maltratar uma idosa e ainda se apropriar dos bens dela. Ele fez um empréstimo no nome da mulher no valor de 67 mil reais. Rosivaldo de Sousa Gama, de 40 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro Aparecida, no centro de Manaus. O homem que trabalhava como cuidador de idosos é suspeito de maltratar e se apropriar dos bens de uma senhora de 78 anos de idade. A idosa foi encontrada em situação de maus tratos, sem nenhum tipo de higiene, com fome e exposta ao perigo. Rosivaldo teria alugado o apartamento da vítima desde outubro do ano passado e a levado para morar na casa dele. A mulher não tem filhos e os parentes mais próximos são os primos. Foi informado pela síndica do prédio que o cuidador dela, desde outubro de 2018, havia levado a idosa para residir na sua casa para melhores cuidados. Só que também foi informado que possivelmente ela estava sendo usurpada dos seus direitos pessoais e patrimoniais. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois de um dos primos da vítima vir até a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Rosivaldo já teria feito três empréstimos em nome da idosa, um deles em 2015, no valor de R$ 67 mil. Com o homem, a polícia encontrou documentos e cartões da idosa e ainda duas procurações assinadas pela vítima. Os primos assumiram a responsabilidade pela aposentada e a levaram para receber atendimento médico. Ele estava fazendo inclusive uso pessoal, o cartão da idosa estava dentro da carteira dele, assim como vários outros documentos, documentos do imóvel dela, documentos pessoais. Rosivaldo foi autuado em flagrante por maus tratos, apropriação de bens do idoso e exposição do idoso ao perigo. Ele deve passar por uma audiência de custódia. Que absurdo, né? 100% da frota do transporte coletivo de Manaus pode parar na sexta-feira, segundo os rodoviários. Ainda que a proposta descumpra a lei, a população começa a ficar preocupada. A decisão de uma possível paralisação foi tomada nesta segunda-feira pelo Sindicato dos Rodoviários durante uma assembleia na sede do órgão. Tem 48 horas aí para negociar, se não tiver resposta alguma, às zero horas de sexta-feira, possivelmente, e 100% a greve foi aprovada e possivelmente pare 100% da frota em Manaus. A categoria pede 5% de reajuste salarial, permanência do intervalo de almoço e a continuidade de cobradores em seus postos de trabalho. O assunto repercutiu na Câmara Municipal de Manaus. O vereador Diego Afonso, do PDT, membro da Comissão de Transporte da Câmara Municipal, disse que não foi oficialmente comunicado e explicou que não acha válido a paralisação. Há rumores da paralisação e tudo que for desfavorável à população. Eu sou extremamente contra esse tipo de mobilização por parte do sindicato. O vereador Cláudio Proença, do PR, que também faz parte da Comissão de Transporte da Casa, afirma que os empresários recolhem cerca de 46 milhões de reais todos os meses com o transporte público. Ele também se diz contra a paralisação. A SMTU, buscando a melhoria do sistema, permitiu algumas adequações. Nós temos uma redução de frota do sistema na rua, nós temos hoje a otimização de algumas linhas permitidas pela SMTU. Então, nos justifica os empresários hoje também da estar da forma que estão financeiramente. O vereador Jaildo dos Rodoviários, que esteve na Assembleia Extraordinária a favor da paralisação, não estava no plenário. Nas ruas, a população é contra a suspensão do serviço e reclama das péssimas condições dos ônibus. A qualidade do nosso ônibus, da nossa cidade, está péssima hoje em dia. A tarifa é muito alta e ônibus tudo sucateado. O sindicato das empresas de transporte de passageiros, o Sinetran, informou que não foi notificado da paralisação. Uma reunião no Ministério Público do Trabalho para discutir o assunto estava agendada para esta terça-feira. Mas agora ficou para a próxima terça-feira, dia 28. Acontecerá essa reunião aí entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas. Eles devem discutir as reivindicações da categoria. A paralisação anunciada pelos trabalhadores para esta sexta-feira foi temporariamente cancelada. No próximo Bloco Tem Esporte, você vai conhecer uma das maiores promessas do Amazonas e do Brasil no badminton. É já já! Legenda Adriana Zanotto